Chua, chua, deixa a água rolar, purifica a nossa rima, abençoa este lugar Chua, chua, deixa a chuva não cair, SNJ sigla que colou no sapatinho Chua, chua, deixa a água rolar, purifica a nossa rima, abençoa este lugar Chua, chua, deixa a chuva cair, SNJ sigla que colou no sapatinho Fica parado, esperando o seu dia chegar, não quer saber de nada, a mente está desocupada Pensar besteira, que vem fácil não para nas mãos, quem planta vento colhe tempestade em tempo bom É só neurose, uma lemada pra sobreviver, tem que se conter, seja as guerreiro, põe a cara bater Não se deixe enganar, querendo aquilo que não pode, ficar imóvel, parado não se mexe Hoje no céu só cai chuva disso, sabemos, troboadas, raios, chuvas de gelos Enquanto isso aqui na terra, constantes tempestades, o ser humano se destrói, capitalismo selvagem Então vai que vai, vai que vai, porra sempre atrás, faça a bondade que ele mostra a paz Eu tô te falando, você não tá escutando, não quer saber de nada, como sempre me achando Que Deus não ajuda, pare e pense, isso é mentira, ele criou a terra e deu pro ser humano a vida Então torcida, viva, encontre sua autoestima, mostre pra si mesmo que é capaz de subir na vida O governo ajuda, não, isso é mentira, taxas e mais taxas não ajuda quem precisa Isso é um lixo, isso é vergonha mesmo, por isso canto rap, um periférico vai dando No mundo que vivemos, você vale o que cê tem, e se não se tem, vixe, não vale nada Na lida da vida, fique esperto, tudo se disputa Se você plantar, logo mais, colherá, fartura, derrotas e vitórias É só pra quem luta, na mão nada consta, do céu só cai chuva Chuá, chuá, deixa a água rolar, purifica nossa rima, abençoa este lugar Chuá, chuá, deixa a chuva cair, SNJ sigla que colou no sapatinho Chuá, chuá, deixa a água rolar, purifica nossa rima, abençoa este lugar Chuá, chuá, deixa a chuva cair, SNJ sigla que colou no sapatinho Chuá, chuá, no sinal que se lava o vidro, passo o rodinho, enxergo o rosto abatido Penso ativo, por um menino sofrido, sem registro, triste por algum motivo Que nem ele sabe, mar de maldade que marca nosso caminho Destino de oásis infectado pela Aires Vida de prática, expressão cansada da terceira idade As gades abrisou na própria carne, rondas de óleo, diesel, terrorismo a sete mares O homem é próprio perigo pro fim da humanidade Maldade sem raciocínio, egoísmo, não faz sentido Vida sem estabilidade, desastres pros nossos filhos Companheirismo é amizade, brigo por felicidade Viva a verdade, pois o plafácio não é comigo mesmo Sem oportunidade sigo, o incentivo de um amigo É quem me faz gravar meu disco Dedico aos amigos e toda a comunidade Relantragem não é objetivo No sapatinho sem racismo, sem maquiagem Tatuagem representa grandes amigos Chuá, chuá, deixa a água rolar Purifica nossa rima, abençoa este lugar Chuá, chuá, deixa a chuva cair É CNJ, sigla que colou no sapatinho Chuá, chuá, deixa a água rolar Purifica nossa rima, abençoa este lugar Chuá, chuá, deixa a chuva cair É CNJ, sigla que colou no sapatinho Nem sei, ó, como te explicar Coisas que senti quando não pode cantar O maior pecado que pode ser cometido É tirar do ser humano seu sonho o maior castigo Se o microfone falhar eu vou com a alma e dou um grito Quem corre do meu lado tá ligado Que é bem isso, quase tudo que acontece Está escrito, não se pode mudar A essência do indivíduo O pouco que estudei tô usando, não critico Preciso de conhecimento, respeito e equilíbrio A colheita desta vez vai ser boa Vai espantar o mal na terra da garoa Olha o menino, alarga o sonho do mendigo Em cada plantação, na procura do sorriso Me oferecer o mal, rebate com positivo Sai pra lá, sai pra lá, negativismo A cachoeira da chuva ou da banheira da sua mina Que a água purifique as impurezas da sua vida Nova fase, mil e dez, fruto da correria É CNJ, sigla, somos nós a justiça Chuá, chuá, deixa a água rolar Purifica nossa rima, abençoa este lugar Chuá, chuá, deixa a chuva cair É CNJ, sigla que colou no sapatinho Chuá, chuá, deixa a água rolar Purifica nossa rima, abençoa este lugar Chuá, chuá, deixa a chuva cair É CNJ, sigla que colou no sapatinho Chuá, 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 chuá A natureza da rima é tipo assim Mas tem que colar no sapatinho Mas tem que colar no sapatinho S, N, J, Tô de mer Valeu KLJ, produção Representou Rap brasileiro, rap nacional 100% verdadeiro 100% verdadeiro Na essência da rima, na essência da música Flow pra cima É CNJ, sigla É o dedo mesmo Segura Valeu, é isso aí Vamos falando Vai gravando isso aí Vai, vai Deixa eu ver É Quando você vai Vai Policy Obrigado.